Muito bom dia a todos, gostaria nesse primeiro momento de cumprimentar o professor Álvaro Serline, que preside esses trabalhos, o meu caro colega professor Vladimir Silveira, muito bom dia, que muito me dá honra de dividir esse painel com ele, e agradecer a todos o convite que me foi feito para hoje discutir e trocar algumas questões, em alguns pontos, sobre o tema da jurisdição constitucional versus política, um tema que, claro, tem despertado o interesse de todos nós, não somente da academia, mas também o interesse de qualquer pessoa do público brasileiro, na medida em que, principalmente, o Supremo Tribunal Federal, mas outros tribunais também, em determinada medida, na verdade, ocupam manchetes na imprensa, em todos os tipos de mídia, e isso, claro, faz com que a sociedade, aos poucos, vá se tornando senhora de entendimentos antes complexos e que eram relegados apenas a especialistas. Isso é um lado positivo e, óbvio, aqueles que têm uma preocupação acadêmica, científica, mais desapaixonada do problema, não podem ignorar, na verdade, essa nova realidade. Então, eu gostaria de trocar algumas ideias sobre política versus direito versus jurisdição constitucional na perspectiva de tentar sustentar, esse será meu argumento principal, e que não há nenhuma incompatibilidade entre uma coisa e outra. E mais que isso, a política e a política democrática é necessária à jurisdição constitucional. Eu vou tentar justificar essas razões, num primeiro instante, a partir de uma perspectiva filosófica, e no segundo momento, decorrente dessa perspectiva filosófica, onde eu procurarei sustentar a posição que me parece mais razoável, desde já lhes advirto que não é a única situação possível, é apenas a que eu me convenci, por razões de algumas investigações ser uma explicação adequada, porém não será a única. E, claro, como preferirei trilhar uma linha para o conhecimento concreto, procurarei justificar e fundamentar esse aspecto filosófico num dos aspectos chamados econômicos da Constituição, que é onde eu penso que se manifesta o elemento da política de uma maneira tão contundente e relativamente importante para nós, do nosso dirigismo constitucional. Então, esses serão os dois momentos em que eu procurarei, em que eu farei minha exposição. Antes de começar, porém, eu queria, sinto-me até com alguma obrigação nesse sentido, de registrar, com pesar, o falecimento ontem no Brasil de um dos maiores pensadores que esse país já teve. Eu me refiro, não é alguém da nossa área, mas como não há nenhuma ciência que seja autônoma, principalmente na área das ciências humanas e das ciências sociais, a área em que nós, do direito, estamos inseridos. Um dos maiores intelectuais brasileiros faleceu ontem, eu me refiro a Carlos Nelson Coutinho, um intelectual, intérprete das obras de Antônio Gramsci, que produziu uma explicação sobre o Brasil, sobre a evolução da democracia brasileira e da sociedade brasileira. Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, baiano de origem, mas que deixa um vazio muito grande no pensamento e na intelectualidade brasileira com o seu falecimento. Bom, já que nós nos propomos a falar sobre política e versus a jurisdição constitucional, eu creio que, num primeiro momento, nós teríamos que definir, ou pelo menos procurar compreender, o que é isso que nós definimos como política e como nós podemos compreendê-la na sociedade. Ante os diversos matizes que nós temos da definição de política, eu escolhi, acho, para uma finalidade mais resumida desse evento, três dimensões da política que me parecem possíveis à sua compreensão. A primeira dimensão da política que eu gostaria de chamar a atenção é uma dimensão moralista ou teológica. Sob essa dimensão, a política possa ser compreendida apenas como um catálogo moral, portanto um catálogo não relacionado com a realidade. É um catálogo de preceitos absolutamente abstratos e poderíamos ir mais longe. Um catálogo de preceitos que não obedece a critérios da racionalidade, da ratio, mas se baseia muito mais em critérios da fides, portanto, da fé. Eu recorro aqui a um pensador do século XVII, talvez o mais significativo pensador filosófico do Ocidente, que cimentou as bases da filosofia do que hoje nós temos, que é Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, no seu tratado político, não no tratado teológico político, estabelece uma distinção entre o pensamento teológico e o pensamento filosófico. E Spinoza diz que o espaço da teologia, que é o elemento necessário para dar conta às superstições da religião, é o espaço da obediência. O espaço da filosofia, ao contrário, é o espaço da liberdade. Isso porque para o teólogo de qualquer das religiões, ele não questiona os dogmas da religião. E, para os dogmas religiosos, é absolutamente legítimo a qualquer pessoa acreditar nos seus dogmas da religião que livremente escolheu, mas é preciso se ter a limitação de que acreditar nesses dogmas significa renunciar à razão e sim privilegiar a fé, o que também não é nenhum problema. A filosofia exerce o papel contrário. A filosofia questiona tudo. É por isso que Spinoza tem uma belíssima frase quando ele afirma o teólogo enlouquece sem a razão, o filósofo enlouquece com a razão. Portanto, a política, na sua perspectiva moralista, ela nada tem de racional na medida em que ela era puro sentimento ou pura fé, portanto, destituída da rátsio. Para a modernidade, ou mesmo que não seja a modernidade, Spinoza, como sabemos, pagou caro pelos seus pensamentos, pelas suas obras, chegando a ser banido da própria comunidade judaica a que pertencia na Amsterdã no século XVII. Mas, por essa ideia da liberdade como elemento central da filosofia e compreensão da política é que Spinoza chega à conclusão de que, portanto, o pensamento moralista e abstrato dado, primeiro, o seu aspecto de irracionalidade, não razão, e dado ao seu aspecto extremamente subjetivo de cada um, este aspecto moral não pode ser trazido para aquilo que ele qualifica de vitativita, ou seja, para a vida na cidade, para a vida na república. Portanto, é uma perspectiva da política que não se presta à realização da política e da felicidade entre os homens. Essa seria a primeira dimensão da política, destituída do critério de irracio. A segunda dimensão da política, ela não é teológica, mas ela, da mesma forma, ela traz um conteúdo fortemente idealista. É aquela, a partir do idealismo do século XVIII, melhor representada pelo pensamento portentoso de Immanuel Kant, quando estabelece também de que o critério ideal de justiça é um critério que não está sobre a terra. Portanto, é um critério a ser sempre alcançado, onde nós homens, as sociedades e o Estado, nós nunca estaríamos predestinados a não realizá-lo. Portanto, é um critério idealista de política que não dá conta dos enormes, e nem deu, dos enormes desafios da época e que serve apenas para, mais uma vez, relegar a política ou a realização da política para o âmbito meramente abstrato. Portanto, uma concepção política destituída de uma possibilidade racional de realização. Nós teríamos, por fim, uma dimensão da política, uma terceira dimensão da política, que seria aquela dimensão realista. Nessa dimensão da política, nós, na minha avaliação, podemos constatar o que há de mais bem elaborado do pensamento ocidental, pelo menos dos últimos 500 anos, que passa por Maquiavel, Hobbes, Rousseau, Hegel, Marx e Kallischmidt. Nessa dimensão realista da política, aqui o elemento político é, sobretudo, compreendido, primeiro, como conflito, como conflito concreto das sociedades e como conflito racionalizável, através de uma constituição, que poderá ser uma constituição autoritária ou democrática, mas, em todo caso, trazida, na verdade, para um texto constitucional, trazida a uma instância de poder da sociedade, e é uma dimensão alimentada por um critério racional, na medida em que, como diria Hegel, não se analisa a política sob a perspectiva da moral, nem como ela poderia ter sido ou como ela deverá ser, mas, efetivamente, como ela o é. Nessas bases que este pensamento político-constitucional realista absorve para si os movimentos emancipatórios, principalmente da modernidade, e a modernidade, eu me refiro aos últimos 200 anos, do iluminismo aos nossos dias, absorve e acelera tais movimentos na perspectiva de organizar forças políticas do concreto, das disputas da sociedade, para que essas forças possam ou não possam, mas, dependendo da configuração de cada sociedade, se estabelecer ou não na forma constitucional. Óbvio que, quando nós observamos, num brevíssimo balanço do constitucionalismo, na verdade, vejamos os últimos 100 anos, nós observamos a transição do século XIX para o século XX, uma transição de tentativa de modernização do liberalismo. O liberalismo político incorporou direitos, e incorporou aspectos fundamentais constitucionais, como separação de poderes, sufragio universal, direito de votar, etc., etc. Mas este mesmo liberalismo estabeleceu, na sua melhor tradição, desde John Locke, Edmund Burke, passando por Walter Bajot, os pensadores ingleses, estabeleceram, esse liberalismo conseguiu estabelecer elementos fortíssimos de limitação. Como nós sabemos, na verdade, na percepção liberal, pobres, por exemplo, e mulheres, não podiam participar dos processos decisórios. Walter Bajot, na sua obra sobre física e política, ou a natureza do poder, é claro quando ele diz que o homem, que precisa trabalhar para viver, este homem não pode votar e ser votado, ele não tem tempo de estudar, como é que ele vai entender de assuntos complexos, como governo e como decisões políticas? Logo, somente a legítima participação daqueles que dispõem, claro, da fortuna, aqui a fortuna não de Maquiavel, mas a fortuna mesmo, se se tratando de riqueza, para que esses homens possam governar. Portanto, conturbado o século XX, nós tivemos, num primeiro momento, o apogeu dessas disputas, nós tivemos um brevíssimo intervalo entre 1920 anos, menos de 20 anos, entre mais, oficialmente, entre o fim da Primeira Guerra e o começo da Segunda, 19 e 1939, respectivamente, do dirigismo constitucional, caracterizado pelas experiências mexicana e alemã, de 1917 a 1919, e depois, fora esse período, nós tivemos a vitória dos movimentos autoritários e totalitários no constitucionalismo. Portanto, a dimensão realista da política a que eu me referi, e que foi tão bem analisada por esses autores, conseguiu perceber essa heterogeneidade, essa complexidade, a fim de conseguir, numa natureza explicativa, para estes fenômenos, apenas, como eu disse, nesse curto espaço, ante o acúmulo da história da humanidade, nesse curto espaço de 100 anos. Uma evolução pela disputa de participação de igualdade, um pé e um breve interregno de perspectiva democrática, e um grande momento de sobrevivência e força de constituições autoritárias ou totalitárias. Para a corrente da dimensão realista da política, essa explicação é uma explicação perfeitamente racional, porque ela significa a vitória, no âmbito da disputa concreta política, dos grupos identificados com tais interesses vitoriosos. De 1945, aí nós temos o redirecionamento do constitucionalismo. Nós partimos para o constitucionalismo democrático, o constitucionalismo dirigente. Na América Latina, nós ainda temos a inflexão, a partir do final dos anos 50, até os anos 70, praticamente, dos movimentos autoritários, portanto, a dimensão concreta, realista da política, explica a vitória destes grupos de interesse nas respectivas sociedades americanas, entre as quais o Brasil, a conseguir impor, claro, a sua vontade política na forma de uma constituição. A partir dos anos 80, nós temos a redemocratização, portanto, acompanhando, na verdade, em razoável sintonia, àquilo que também se tinha fora da América Latina. Portanto, meus amigos, essa natureza, essa dimensão realista da política, a partir desses autores e desses pensadores, do primeiro, de uma tradição mais vinculada à razão, mais vinculada àquilo que se há no concreto, é que me parece ser uma dimensão política desapaixonada e, portanto, possível de explicar melhor os fenômenos do constitucionalismo que nós temos e, com toda a razão, mais ainda, o constitucionalismo que nós temos na América Latina, decorrente, claro, agora, de uma disputa entre grupos políticos em que, felizmente, no caso brasileiro e da América Latina, nós temos que dizer isso, parece ter vencido a perspectiva democrática e a democracia, novamente, pressupõe conflito, pressupõe trocas de ideias, agora, o conflito limitado pelo arcabouço institucional de uma Constituição a prever, sim, conflitos e, ao mesmo tempo, estabelecer as possibilidades de como esse conflito se resolve, seja do ponto de vista da política própria, mas também seja do ponto de vista, claro, da institucionalidade. É aqui, portanto, no âmbito desse realismo que a jurisdição constitucional entra em cena, principalmente, depois da Constituição de 88 e do constitucionalismo dirigente, e que não há nada demais em se aceitar a presença da política na jurisdição constitucional, nos tribunais constitucionais, uma vez que eles foram, neste cenário democrático, feitos exatamente para isso, para enfrentarem as disputas políticas e, fundamentalmente, para decidirem sobre os problemas políticos. Eu ouvi atentamente a conferência do ministro Gilberto Mendes e, claro, reconheço a inteira razão numa pequena frase que o ministro Gilberto Mendes, com o seu brilhantismo de sempre, concluiu ou quase concluiu a sua conferência ao dizer que é pior um fim horroroso do que um horror sem fim. Eu ratifico inteiramente esse pensamento e digo que a pior decisão é melhor do que não decidir. Portanto, um órgão constituído democraticamente, produto de uma Assembleia Nacional Constituinte Democrática, onde estiveram presentes os conflitos, as disputas concretas e inerentes às qualidades da sociedade brasileira, óbvio que este órgão, no caso, o Supremo Tribunal Federal, mas também os outros órgãos do Poder Judiciário até a primeira instância não escapam dessa perspectiva e estarão sempre envolvidos com a política. E é bom que estejam. A política é democrática, porque a Constituição é democrática. Não há nenhum problema. O grande desafio que nós temos hoje no constitucionalismo é estabelecer o momento, dada a nossa configuração de separação de poderes, é estabelecer o momento onde o Judiciário vai e o político avança, o político permanece, e onde se deve ter a prevalência do político sobre o poder Judiciário. Que eu entendo, claro, dado que nós somos uma Constituição democrática e na perspectiva da teoria democrática ou de uma teoria da democracia elaborada desde o século XVIII, ao legislativo é que compete em conflito entre os poderes, em eventuais conflitos entre os poderes, a última palavra. Na medida em que o legislativo é quem tem uma tradição democrática de pelo menos 200 anos, que os outros poderes não têm, e o legislativo, por uma razão normativa, é quem elabora as leis para todos nós, e o legislativo é eleito por nós. Eu, às vezes, me surpreendo com determinadas pesquisas que a demonstrarem, pelo menos é o que tem me chegado conhecimento, da enorme falta de credibilidade atribuída a políticos e aos nossos representantes. Antes de mais nada, eu digo, eu, pelo menos, sou absolutamente satisfeito com o papel do poder legislativo brasileiro nos últimos 25 anos. Nós tivemos uma institucionalidade sem rupturas democráticas, nós tivemos um legislativo e poderes também executivo e judiciário que enfrentaram toda sorte de escândalos, enfrentaram, inclusive, o impeachment de um presidente e tudo se deu na mais absoluta institucionalidade. Então, admitindo, pressupondo que democracia é conflito, nós tivemos os conflitos, onde esteve a ruptura da institucionalidade nesses últimos 25 anos, nós nos indagamos onde está a crise. Qual é a sociedade no mundo que não vive de escândalos e que não vive de problemas? A sociedade democrática. Então, qual é, como não qualificar como excelente a nossa representação política? E, por fim, se os nossos políticos são aqueles que as pesquisas dizem que eles são, os responsáveis somos nós que os elegemos. Então, o Congresso Nacional Brasileiro é a cara do povo brasileiro. A Câmara Distrital do Distrito Federal é a cara dos habitantes do Distrito Federal. Qual é o problema disso? Por acaso, a Câmara Distrital é inferior ao parlamento alemão? Não é o que uma objetividade da história e um realismo do acúmulo histórico diz? Escândalos de corrupção ou de qualquer degenerescência no âmbito do parlamento alemão não faltam. No parlamento americano também não. No francês também não. Em qualquer deles, não. Então, onde estaria a diferença que nos desfavorece ou desqualifica a nossa democracia? Sinceramente, quando se observa a história, a objetividade concreta da história dessas sociedades, nós não temos absolutamente do que nos envergonhar. Nós apenas temos que reconhecer numa perspectiva de conhecimento filosófico emancipatório, aquilo que Arnst Bloch qualificaria como filosofia da esperança, de dizer que o Brasil não é pior nem melhor do que nenhuma outra sociedade. O Brasil é diferente das outras sociedades. Pela sua tradição, pela sua formação, o Brasil é diferente. A Argentina, o Brasil é diferente dos Estados Unidos, o Brasil é diferente da Espanha, é de qualquer outro país. Mas isso não quer dizer que haja aspectos hierárquicos nessa gradação de comparação. Portanto, meus amigos, eu concluo aqui, espero que não tenha descansado muito a primeira parte dessa minha explicação para dizer-vos que me parece a dimensão realista da política ser aquela mais apta a oferecer elementos para uma compreensão do constitucionalismo de uma maneira, digamos, menos equivocada, se é possível falar assim, do que outras perspectivas moralistas ou idealistas. Bom, para aqueles, começarei agora a parte da jurisdição constitucional tentando levar para um aspecto da constituição dirigente que nós temos e um trazendo especificamente nesse âmbito do dirigismo constitucional, tratarei apenas de um dispositivo que eu reputo fundamental e que traz também o elemento da política e da diversidade para a compreensão do constitucionalismo e da jurisdição constitucional. Mas eu gostaria de advertir o seguinte, já que nós falamos de comparação entre os países e nós brasileiros somos implacáveis conosco mesmo na medida em que nós sempre gostamos de qualificar na verdade a história das nossas instituições como uma sucessão de piadas ou de chistes ou de equívocos. Eu gostaria de trazer um exemplo aqui ocorrido na Alemanha que tem exercido uma enorme tradição na recepção do seu pensamento e na recepção do seu direito da constitucionalidade para nós. O Tribunal Federal Constitucional Alemanha foi instalado em 1951 seguindo claro um novo modelo aproximado da proposta kelseniana contra a proposta de Schmitt sobre a formação de uma corte constitucional. Uma primeira grande questão a aterrissar no então jovem tribunal tinha uma conotação gigantesca e política. Tratava-se da possibilidade de rearmamento da Europa como imposição da OTAN nos Estados Unidos para garantir um exército europeu pronto para intervenções como aquela da guerra da Coreia dos anos 50 começo dos anos 50 que então se avizinhava. O Tribunal Federal Constitucional Alemão foi chamado a discutir uma questão provocada pelo ministro da Justiça então ministro da Justiça da Alemanha Thomas Dela vinculado ao governo de Conrad Adanaua onde desejava o governo que o território alemão fosse utilizado como base de forças da OTAN o que era vedado pela então lei fundamental alemã. O governo gostaria de ver a questão resolvida pelo segundo Senado ou segunda Câmara do Tribunal Constitucional Alemão onde os seus integrantes em grande maioria haviam sido nomeados pelo Partido da União Democrata Cristã mais partido do então primeiro ministro da Alemanha Conrad Adanaua. A oposição Partido Social Democrata Alemão queria levar a questão para o chamado primeiro Senado ou primeira Câmara com uma composição mais vinculada aos integrantes do Partido da Social Democracia Alemã mais a centro-esquerda. Evidentemente que dependendo de onde a questão fosse a dúvida suscitada pelo governo fosse se saberia mais ou menos a decisão. O fato é que o tribunal então decidiu que em tal problema deveria a solução ser encarada pelo pleno do tribunal. Ante a iminência de o governo alemão vir a ser derrotado o então presidente o então ministro da justiça tinha essa faculdade retirou a chamada queixa constitucional dizendo que este tribunal acaba de causar o primeiro grande conflito a primeira derrota para a Alemanha do pós-guerra após a experiência do nazismo. Portanto se isso acontecesse no Brasil nós mesmos estaríamos a criticar as nossas instituições. Mas isso aconteceu no ano de 1952 na Alemanha um conflito claro uma disputa de poder na sociedade numa sociedade democrática nem o constitucionalismo alemão perdeu com isso nem a democracia alemã perdeu com isso na verdade e era uma questão com fortíssimo componente político na jurisdição constitucional. Então não há problema nenhum as coisas tem que ser tratadas com essa naturalidade dado que se tem uma constituição democrática não há problema nenhum em se enfrentar a esses problemas e ter a consciência de que eles existirão. Problemático seria se não se dispusesse de uma constituição democrática mas como se tem uma constituição democrática como os problemas são resolvidos à luz do dia são debatidos intensamente por sua satisfação do requisito democrático e de transparência está perfeitamente realizado qual é o problema do ingrediente político ingressar nesses ambientes de decisão nenhum é até bem fazejo porque claro este ingrediente oxigena a discussão tanto para operadores do direito como para a sociedade daquilo que está sendo decidido e claro da sua decisão eu me encaminho então para um aspecto que eu julgo importante a fim de delinear a questão da política no nosso constitucionalismo e escolho como disse um dispositivo relativo ao constitucionalismo dirigente que nós temos na constituição brasileira e que por conta desse dispositivo apesar de ser um dispositivo razoavelmente esquecido eu confesso que eu mesmo vim atentar para a importância desse dispositivo apenas há algum tempo mas que ele é denunciador da atenção política da escolha que nós vamos fazer ou que os tribunais vão fazer dos rumos de como trataremos o Estado brasileiro eu me refiro aqui ao artigo 219 da constituição federal assim de cabeça alguém sabe aqui o que significa teve a preocupação o artigo 219 não isso também aconteceu comigo estou absolutamente tranquilo relativamente a esse ponto de cabeça na verdade nós sequer lembramos desse dispositivo mas eu vou ler esse dispositivo o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país nos termos da lei federal neste dispositivo na minha opinião está uma das espinhas doçais do nosso dirigismo constitucional a primeira opção aqui é clara que o conflito constituinte resolveu decidir pois fim a um horror e no meu entendimento não com um fim horroroso mas com um fim extremamente alviçareiro o constituinte brasileiro disse que o mercado interno é um patrimônio nacional isso aqui é a assimilação das teses desenvolvimentistas de Celso Furtado quando dizia que o subdesenvolvimento econômico não é um caminho natural para o desenvolvimento econômico o subdesenvolvimento econômico é uma outra manifestação do capitalismo isto quer dizer que uma sociedade que é subdesenvolvida necessariamente ou naturalmente ela não atingirá o desenvolvimento econômico mesmo porque as sociedades da centralidade do capitalismo que se desenvolveram não passaram pelo subdesenvolvimento econômico e essas sociedades protegeram o seu mercado interno para proporcionar avanços tecnológicos e científicos o que derivou na sua proeminência e liderança econômica e política mundial que é o caso de Inglaterra França Alemanha Japão Estados Unidos da centralidade do capitalismo portanto o constituinte brasileiro ele fez uma opção política ele vai proteger o mercado interno e ele está dito que o mercado interno integra o patrimônio nacional portanto a questão econômica é uma questão do Estado brasileiro ao serem analisadas questões econômicas pela jurisdição constitucional ela está vinculada a isso o conflito econômico as disputas econômicas estão vinculadas a isso retrospectivamente o que foi que nós tivemos por exemplo na questão energética do país nós tivemos uma lei que de 1997 relativizando algo do monopólio do petróleo da produção e agora nós temos uma nova discussão com quatro projetos de lei a respeito a criação da petrossal o sistema de partilha do pré-sal o sistema de exploração e a criação de um fundo para evitar aquilo que se chama de doença holandesa e fundamentalmente uma diferença que todo o país faz do setor energético o Brasil para proteger o mercado interno não entregará para aquele que explore a chamada província do pré-sal pelo menos o que tem no projeto de lei não entregará como recompensa óleo mas entregará dinheiro significa dizer que o Brasil não vai fazer como fez a governo da indonésia que entregou permitiu a exploração vendeu o seu barril de óleo cru por 9 dólares e comprou depois da mesma empresa que vendeu o seu barril de petróleo agora refinado por 69 dólares não precisa maior explicação para se compreender a bancarrota da indonésia ocorrida na verdade há alguns anos atrás pela não proteção do seu mercado interno esse é um ponto de tensão é um ponto de tensão eu não preciso mais creio não é perder tempo falando disso para as senhoras para os senhores mas apenas para lhes dizer que somente mecanismos obtidos através do acúmulo histórico concreto das disputas políticas da própria sociedade brasileira e seus nexos com a internacionalidade é que me possibilitam compreender é que me possibilitam portanto decidir no caso da jurisdição constitucional sobre o aspecto econômico e no caso do nosso dirigismo constitucional eu passo para outro ponto também a envolver tecnologia e energia dessa vez a utilização da verdade do Brasil pela energia nuclear o Brasil é detentor de grandes minas do material físio tido pela química por excelência por seu material mais pesado da natureza que é o urânio o problema da energia nuclear e o problema do domínio da tecnologia para a produção de energia nuclear é relativamente simples aqueles que possuem a capacidade de enriquecimento do urânio para fins de geração de energia a 20 e 30% também domina a tecnologia para o enriquecimento de urânio a 90 ou 98% grau máximo até hoje atingido que significa que está com capacidade de produção de artefatos militares de poder como se chama de arma de destruição em massa este é o desafio da energia nuclear e é o desafio do qual onde o Brasil está inserido na sua aspiração de global player ou seja de ter uma liderança exercer uma liderança significativa no cenário internacional a história do realismo da política adverte-nos de que somente as nações que exibiram artefatos nucleares com grande poder de distribuição é que adquiriram esta proeminência política no cenário mundial o que confirma teses de outros pensadores do realismo como Max Hockheimer da escola de Frankfurt ao dizer ao contrário do que então se dizia de que dizem que o sono da razão gera monstros para o homem e Max Hockheimer falando do holocausto da experiência da barbárie da humanidade disse que não é assim a razão humana ela pode ser usada para o bem e para o mal é uma decisão que uma sociedade toma tudo é produto da razão humana a razão humana aqui é a história eu não quero ser pessimista apenas realista mas a história nos adverte que ora as nações que conseguiram destaque proeminência internacional foram exatamente as que usaram a razão para a produção de armamentos capazes de grandes devastações e destruição portanto é a utilização da razão humana não para a paz perpétua pelo contrário mas para o conflito bélico entre povos portanto a razão humana utilizada na sua perspectiva negativa também e nós temos que estar preparados para essa vertente e não sermos ingênuos nem idealistas nem moralistas mas realistas de compreendermos esse sentido também que a própria história dos homens nos adverte mas nós temos esse dilema também energético no caso brasileiro de domínio de uma tecnologia de enriquecimento nuclear nós podemos gerar energia que gerará desenvolvimento e garantirá claro sem dúvida o desenvolvimento econômico social e político do país agora nós temos no artigo 22 da constituição por outro lado o forte limite de que a energia nuclear entre nós será usada exclusivamente para a finalidade de pesquisa científica ou para os fins pacíficos é um dilema que a sociedade brasileira terá que resolver se quer aspirar não é verdade ainda que seja uma posição de proeminência mundial para repropor uma rediscussão do tratado de não proliferação de armas atômicas ou de armas de destruição de massas a fim de que desarmemos todas as sociedades mas se o Brasil para chegar até essa força de propor esse diálogo precisar ser possuidor de artefatos de armas de grande destruição em massa o Brasil poderá fazê-lo os tribunais principalmente o Supremo Tribunal Federal será chamado a decidir sobre essa questão de política externa brasileira ou isso é uma questão meramente política da qual não cabe por exemplo a jurisdição constitucional o seu envolvimento são questões como essa eu me referi apenas ao aspecto energético do aspecto econômico existem outras que há uma infinidade de questões tão complexas como essas mas eu já estou certo e aqui eu me encaminho para a parte final da minha conclusão eu estou certo de que em qualquer dos casos nós temos que recorrer ao realismo das correntes interpretativas da política e do direito constitucional e em todo caso nós não podemos abrir mão desse diálogo a ser realizado por todos nós o que eu gostaria de dizer é que nesse sentido principalmente o aspecto intervencionista dirigente da nossa constituição já nos adverte de que as decisões terão que ser tomadas e essas decisões se tomadas ou se chegarem ao palco do poder judiciário da jurisdição constitucional essas decisões não poderão ignorar o seu acúmulo e não poderão ignorar a enorme contribuição da política do pensamento político e principalmente dos atores políticos sociais sob pena de numa perspectiva democrática não encontrarem a devida legitimidade e a devida recepção dessas sociedades para a sua implementação em suma meus amigos o que eu gostaria de explicitar a minha tese vinculada à dimensão realista da política é que essa dimensão realista da política numa democracia como a nossa já razoavelmente consolidada portadora de um constitucionalismo democrático razoavelmente consolidado e que tem uma enorme contribuição e original intelectualmente falando para outras experiências a oferecer este esta jurisdição constitucional baseada nessas premissas eu creio que ela oferece também um rico espaço de debates e um rico espaço de debates sobretudo para os desafios concretos que a nossa sociedade ainda tem a enfrentar eu espero não tê-los cansados muito muitíssimo obrigado professor Alvaro mais uma vez agradeço a todos a enorme paciência e generosidade por permitir a minha exposição muito obrigado bom dia a todos quero dizer que é um prazer imenso estar aqui em Brasília novamente me sinto honrado diante desse 15º congresso brasiliense de direito constitucional gostaria de cumprimentar professor Martônio Montalverne Lima Barreto iminente representante coordenador da área do direito na CAPES meu amigo aqui em saúdo diante de uma mais uma brilhante palestra gostaria de cumprimentar também o professor Álvaro Ciarline digníssimo presidente da nossa mesa professora Júlia Chimenez diretora do IDP professor Jairo Schaefer amigo e grande jurista e as senhoras e os senhores que estão aqui nessa manhã para debater e discutir jurisdição constitucional eu fico muito feliz de ter sido lembrado que tem um diálogo muito grande com a área de direito constitucional me considero também um professor de direito constitucional leciono mas hoje tenho tido um foco maior na área do direito internacional público e na área do direito internacional dos direitos humanos e obviamente que a jurisdição constitucional tem um diálogo obrigatório com as demais áreas e na minha não poderia ser diferente eu vou trazer um tema que julgo novo pouco discutido ainda no Brasil tem alguns autores que já falam alguns com uma visão no meu ponto de vista dentro de um outro pensamento de um paradigma ainda da tradicional teoria geral do estado eu vejo e mostrarei isso para os senhores uma outra perspectiva superação da teoria geral do estado a preocupação não mais apenas com o estado mas centrada no indivíduo no ser humano numa perspectiva de estado constitucional cooperativo do professor Peter Herbele que eu usarei como marco teórico aqui na minha apresentação então até trarei alguns slides para mostrar como que eu posso melhor organizar essas ideias para vir depois a justificar algumas ideias e até mesmo um projeto de lei que existe tramitando no congresso nacional sobre o cumprimento de sentenças internacionais e estabelecer uma diferença que reputo essencial entre sentenças estrangeiras e sentenças internacionais que até hoje ainda gera grande confusão e principalmente por conta de temas extremamente espinhosos e difíceis como a questão da soberania que também abordarei de uma maneira indireta começando falando um pouquinho então sobre a ideia desse marco teórico do estado constitucional cooperativo a ideia de uma soberania não mais naquela perspectiva originária de Bodin como todo instituto jurídico passa por um processo de evolução a soberania não poderia ser diferente não entendo como uma perda de soberania isso é importante que seja dita mas a ideia é que existe ganhos e perdas não é por acaso que uma juíza brasileira pode julgar pessoas que cometeram crimes por exemplo na África então isso mostra que não existe apenas um lado da moeda mas dois e essa ideia de compartilhamento de soberania não me parece atrelada necessariamente a ideia de relativização da soberania mas de um foco diferenciado que iremos dar no indivíduo no ser humano e não apenas na figura do Estado como faz obviamente a teoria geral do Estado tradicional e é nesse contexto de globalização que fica mais evidente essa opção e é uma opção que não é apenas do ponto de vista do intérprete mas também normativa no caso brasileiro nós temos princípios constitucionais que são colocados logo no início da constituição mas também temos princípios constitucionais que tratam do Brasil dentro das suas relações internacionais no artigo 4º da nossa constituição então a ideia de compartilhamento de soberania de uma discussão diferenciada de um contexto diferente de interpretação das relações é colocado já por mandamento constitucional a ideia da prevalência da solução pacífica de conflitos a prevalência dos direitos humanos a ideia da cooperação internacional cooperação inclusive do judiciário são diversos temas e princípios citados taxativamente e exemplificamente na nossa constituição diante dessa nova realidade de globalização essas mudanças onde os países são interdependentes e não mais apenas independentes você tem uma relação de trocas entre os estados nenhum outro nenhum estado hoje pode ficar isolado no mundo ele depende não apenas do ponto de vista comercial mas de todas as esferas sociais políticas esportivas em todas as suas dimensões nós temos a necessidade de troca e cada vez mais não existe a superação do estado mas existe a ideia de uma complementação da ação do estado e essa complementação do estado ela vem principalmente dentro de uma perspectiva que o século XX nos ensinou a ideia de que o estado é o maior garantidor e criador de direitos não se contesta mas também se observa na primeira na segunda guerra mundial em diversos outros momentos históricos conflituosos que tivemos que o estado também muitas vezes é o maior negador de direitos o estado persegue o estado cria divisões dentro da sociedade e por conta disso nós precisamos garantir o indivíduo inclusive contra o próprio estado e é por isso que as organizações internacionais que surgem aparecem no século XIX ganham grande força no século XX elas ganham reconhecimento formal desculpe material a partir eu diria da criação da ONU ou principalmente na declaração universal dos direitos humanos em 48 e posteriormente na segunda convenção de Viena já na década de 80 o seu reconhecimento formal como também sujeito de direito internacional público ou seja como pessoa que pode criar direitos e garantir direitos a exemplo do estado que já era reconhecido na primeira convenção de Viena formalmente bem antes dentro dessa ideia e portanto dessa soberania desse novo conserto dos estados e que a gente constata que eles não são mais autossuficientes portanto nós vamos ter uma nova dimensão da soberania agora é importante dizer que soberania é uma condição de estado e não existem países mais soberanos ou menos soberanos se você é um estado independente você é soberano agora como essa soberania exercida a favor de ditadores a favor apenas única e exclusivamente dos interesses dos estados ou se nós vamos cumprir alguns estándares alguns acordos internacionais alguns mínimos que foram estabelecidos pela comunidade internacional para que todos os seres humanos possam gozar dessas liberdades dessa evolução desses direitos que foram conquistados paulatinamente na história portanto nesse contexto de relações internacionais e aí colocando o ponto de vista de Peter Hebeler do estado constitucional cooperativo dessa mudança de foco dessa evolução do estado nacional no estado constitucional e mais do que isso no estado constitucional cooperativo esse estado o qual adiciona na sua estrutura elementos de abertura de cooperação e integração que vão descaracterizando o estado nacional como uma estrutura fechada centrada na soberania nacional mas permitindo um diálogo entre o direito doméstico e o direito internacional e mais para frente eu vou mostrar essa famosa abertura e essa avenida de mão dupla nós temos uma nova concepção de estado uma nova concepção de relações internacionais e portanto nós vamos ter a possibilidade de uma maior abertura entre o direito internacional e o direito nacional no sentido de complementariedade exemplos não faltam quando nós pensamos no direito à moradia um dos poucos direitos que as emendas trouxeram aí nesses últimos 24 anos o direito à moradia ele não decorre de uma discussão do nosso parlamento apenas o direito à moradia é algo discutido diante da comunidade internacional em duas grandes conferências Istambul 1 e Istambul 2 Habitat 1 e Habitat 2 outros exemplos que a gente pode dar lei Maria da Penha ela não decorre de uma discussão apenas do direito doméstico brasileiro mas de uma consulta da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que demandava uma posição uma resposta do Estado brasileiro diante do aumento de casos flagrantes de violência doméstica e aí poderia citar diversos outros exemplos dessa relação em que direitos internacionais ou por tratados ou mesmo por declarações nas quais o Estado brasileiro assume a responsabilidade de internalizar esses direitos nós tivemos a ampliação de direitos e de tutelas no nosso país então é nesse contexto de soberania compartilhada que eu já havia dito os Estados não renunciam à sua soberania mas passam a exercê-la de forma compartilhada com outros Estados naquelas matérias expressamente previstas nos tratados e naquilo que os autores já chamam de juscógenes internacional ou seja o piso mínimo de direito o marco civilizatório que nós vivemos nesse momento e que é algo que se desenvolve de tempos em tempos eu me filio uma perspectiva do falecido professor da Universidade Complutense de Madrid Dom Pablo Lucas Verdú e de alguns estudos dos seus seguidores dos seus discípulos que falam sobre o processo de dinamogênesis ou seja o nascimento dinâmico dos direitos dinamo dinâmico gênesis criação nascimento que mostra a evolução poderíamos fazer até um quadro mostrando a expansão de direitos a expansão da cidadania em decorrência dessa evolução e essa evolução se dá através de questões valorativas ou seja a partir de um momento que a sociedade a comunidade interpreta um valor como extremamente importante um protagonista e aí nós podemos ao longo das diversas gerações ou dimensões de direitos humanos apontar quais foram esses protagonistas nós podemos falar do parlamento podemos falar da burguesia do movimento proletariado do movimento trabalhista mais recentemente do próprio movimento verde esses protagonistas exigem lutam pela normatização desse valor em leis e nós temos como resultado disso uma evolução uma mudança de paradigma e por isso que nós falamos da perspectiva de funcionalização do direito por quê? porque o direito vai evoluindo e a ideia de compatibilização desses valores traz a necessidade de mudarmos os paradigmas então os direitos que já existiam em gerações passadas em dimensões passadas não deixam de existir mas recebem uma nova roupagem e precisam ser compatibilizados com os novos direitos propriedade privada quando nós temos o valor de igualdade assimilado pela sociedade exigido pela sociedade e que vai se representar numa série de direitos e garantias cria a função social da propriedade por outro lado quando nós temos o desenvolvimento do movimento verde a preocupação com o meio ambiente nós vamos ter um novo paradigma ligado a ideia de solidariedade solidariedade do presente com o passado e do presente com o futuro também e a gente poderia observar exemplos dentro do direito de família ou diversas outras áreas mas do direito de família me parece algo extremamente marcante emblemático quando nós durante muito tempo os civilistas discutiam quais seriam os direitos do nascituro e o nascituro só teria direito para uma grande parcela da doutrina se ele nascesse com vida porque antes ele tinha expectativa de direito e isso algumas pessoas continuam falando nos manuais de direito civil até hoje quando nós observamos que hoje o direito tutela não aquele que está na barriga da mãe prestes a nascer mas o direito já tutela as futuras gerações eu limito os homens de hoje por conta e para em prol dos homens de amanhã que nós nem sabemos se eles virão a existir então isso é uma mudança isso é uma revolução a ideia de expectativa de direita como fica dentro dessa nova concepção e isso vem da ideia de solidariedade do presente com o futuro e também podemos pensar do presente com o passado em outros exemplos previdência poderia trazer para os senhores isso é a função social? não não me parece função social é a ideia de igualdade isso é uma nova funcionalização do direito uma ideia da função solidária do direito função solidária podemos ver uma perspectiva ambiental função solidária uma perspectiva do consumidor etc dentro da ideia de direitos difusos por exemplo então quando nós falamos desse desenvolvimento do Estado dessa mudança da cidadania essa evolução dos direitos humanos nós estamos diante desse processo de funcionalização e que cada vez fica mais complexo eu tenho que tentar compatibilizar aspectos que são muito difíceis e por isso que há o princípio e aí ele é um dos princípios mais importantes porque ele vai justamente tentar balizar isso tudo é o da proporcionalidade o princípio da proporcionalidade quando eu fico com relações cada vez mais complexas eu preciso trazer a proporcionalidade para tentar resolver caso concreto e nós infelizmente não temos uma resposta dada de imediato apenas olhando nos códigos ou na legislação esparça então caminhamos nessa ideia nessa evolução nesse processo que Dom Pablo chamava de dinamogênese desse nascimento dinâmico e com essa evolução situações cada vez mais complexas nas minhas aulas de graduação eu costumo brincar com os alunos falando que isso seria mais ou menos aquelas equações de primeiro grau de segundo grau cada vez mais você tem que compatibilizar determinados elementos x, y, z e a situação fica cada vez mais complexa e diante disso a essa soberania compartilhada me parece algo extremamente necessário e importante para que a gente consiga preencher todos esses aspectos e permitir essa relação essa avenida de mão dupla entre o direito nacional e o direito internacional porque não é só o direito internacional que se constitucionaliza mas muito do direito constitucional que também se internacionaliza é interessante exemplos eu já citei alguns mas duração razoável do processo duração razoável do processo que é uma grande novidade colocada nas reformas processuais recentemente é algo que é já muito antigo no direito internacional principalmente no sistema interamericano de proteção de direitos humanos está lá no pacto de São José da Costa Rica há muito tempo desde 69 e essa soberania compartilhada voltando ao tema da soberania compartilhada vai trazer aquilo que eu falava que é o princípio da subsidiariedade ou complementar da complementariedade essa relação que precisa se ter entre o direito interno e o direito internacional também uso como metáfora a ideia da física a relação entre a física quântica mais moderna e a física tradicional física newtoniana e que precisaram criar esse princípio da complementariedade para uma discussão um debate uma aproximação entre as duas físicas então o princípio da complementariedade é extremamente importante para permitir esse diálogo que nós vamos ter que fazer em grande número a partir de agora é uma coisa do século final do século XX e começa em grande medida no século XXI o diálogo das cortes não das fontes mas o diálogo das cortes as tutelas que eu tenho em diversos setores domésticas regionais e universais só que esse princípio da complementariedade não pode ser visto como eu já disse com a ideia de perda de soberania o que se propõe é apenas o compartilhamento de soberania com aumento e diminuição vou tentar explicar um pouquinho melhor com esse gráfico nesse gráfico eu mostro para os senhores a soberania dentro da visão tradicional da teoria geral do Estado a ideia da soberania interna e externa soberania interna teria uma relação de subordinação e por isso que o gráfico ali mostra a figura mostra uma verticalidade de imposição ao passo que a soberania externa seria representada com uma horizontalidade porque presumiria uma coordenação das relações internacionais que hoje acredito que em grande medida esteja superada diante de uma ideia de cooperação um dever e não uma mera liberalidade de cooperação mas um dever de cooperação internacional dentro de uma teoria não mais do Estado mas que eu chamaria de uma teoria da democracia ou uma teoria do Estado constitucional cooperativo nós temos a evolução no conceito de cidadania poderíamos pegar a ideia de cidadania Diana Arendt direito a ter direitos e nós vamos ver que essa cidadania ela vai sendo ampliada em três perspectivas o aumento de pessoas cada vez mais nós lutamos para incluir pessoas isso desde a criação do Estado de Direito quando existiam privilégios e não direitos antes a partir do Estado de Direito nós criamos fixamos os limites entre governantes e governados e a Carta de Direitos que nós vamos paulatinamente aumentando só que a gente não aumenta apenas os direitos aumentamos as pessoas e atualmente a grande novidade é aumentarmos também a tutela nós temos a tutela estatal tutela regional e a tutela universal por conta disso nós temos o Estado a OEA por exemplo e a ONU tutelando direitos que eu apenas do ponto de vista didático professor Geraldo Ataliba Celso Antônio Bandeira de Mello da minha instituição foram meus professores e costumavam dizer o que eu levo até os dias de hoje e classificação não existe certa ou errada mas existe classificações úteis e inúteis e essa classificação entre direitos do gênero direitos humanos fundamentais dividindo em direitos fundamentais e direitos humanos ela se justifica à medida que eu vou observar que tutela está presente nessa determinada relação isso é importantíssimo porque questões mais difíceis que nós podemos falar talvez na parte de perguntas quando nós dizemos que por exemplo os direitos humanos são imprescritíveis são mas os direitos fundamentais do nosso país não são então quando nós falamos de algumas questões e nós confundimos direitos humanos com os direitos fundamentais misturamos as tutelas obviamente que teremos sérios problemas interpretativos então é fundamental entendermos quais são os mecanismos que nós temos para garantirmos determinados direitos e quais são os direitos em cada uma dessas esferas e não misturarmos e confundirmos uma determinada doutrina uma determinada tutela em relação a outra por isso que eu fiz essa divisão obviamente existem autores que vão rechaçar essa posição colocada mas eu justifico aos senhores o porquê delas e aí nós vamos ter direitos porque as pessoas no nosso caso no meu caso somos brasileiros direitos porque somos americanos e direitos porque somos seres humanos então existe uma complementariedade de tutela e de proteção em favor do ser humano do indivíduo o sistema internacional de proteção dos direitos humanos decorre disso e nós vamos ter diversos sistemas vamos ter sistemas regionais organizados por isso que eu chamo de sistema nós temos hoje apenas o africano o europeu e o americano mas temos o sistema ONU também de proteção e temos algumas declarações esparsas mas ainda não sistematizadas como nós temos no nosso caso no continente americano a evolução desses direitos humanos pode ser identificada portanto na Europa África América consolidando uma convivência integrada portanto de direitos domésticos direitos regionais direitos humanos regionais e direitos humanos universais aí apenas para exemplificar convenção europeia de direitos humanos de 50 a convenção americana de direitos humanos eu me refiro ao pacto de São José da Costa Rica porque nós temos a declaração de direitos e deveres do homem nas Américas que é de 48 também mas a sua reedição ou uma ampliação como foi visto o pacto de São José da Costa Rica é de 69 e é ele que vai trazer justamente a ideia de sistematização dessa tutela e temos a carta africana de direitos humanos dos povos que é de 1980 a convenção americana com o objetivo de proteger os direitos da região ela criou ela institucionalizou o sistema com a comissão interamericana de direitos humanos e a corte interamericana de direitos humanos o Brasil especificamente reconhece em 3 de dezembro de 98 a competência jurisdicional obrigatória da corte interamericana existia um anexo ao pacto e que o Brasil fez questão de assinar um protocolo adicional que o Brasil assina reconhecendo a jurisdição desta corte internacional e justamente na convenção americana para efeitos posteriores ao reconhecimento dando cumprimento a ideia do artigo 62 do referido instrumento internacional então o artigo 62 já previa isso e o Brasil tinha a opção e o Brasil acabou concordando com essa competência jurisdicional é importante dizer destacar que o sistema internacional de proteção de direitos humanos deve ele tem um pressuposto e por isso que eu falo do princípio da subsidiariedade ou da complementariedade ele demanda o esgotamento dos recursos internos em cada um dos estados na proteção dos direitos violados porém existem exceções e uma das exceções acho que talvez a exceção mais importante é justamente a chamada demora injustificada caso não tenha ocorrido o esgotamento dos recursos internos mas o estado tem uma demora injustificada na garantia na proteção na tutela daqueles direitos isso justifica o encaminhamento para o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos atualmente cinco casos o Brasil participou o Brasil na condição de demandado na comissão no sistema interamericano de proteção eu digo demandado porque nem todos foram a corte interamericana então a gente tem que pensar que por exemplo o caso da Maria da Penha por exemplo foi resolvido na comissão que é uma instância de admissibilidade uma instância mais política de negociação organizacional da organização dos estados americanos do que jurídica a corte sim é um órgão jurisdicional e os casos que foram para a corte nós tivemos cinco o caso o primeiro caso brasileiro o caso Damião Ximenez Lopes nós tivemos também o Nogueira de Carvalho e outros que foi arquivado nós tivemos o caso Escher Gomes Lund um dos mais famosos atualmente tendo em vista o debate entre o Supremo Tribunal Federal esse diálogo entre cortes e a corte interamericana de direitos humanos e também a recém criada comissão nacional da verdade e também tivemos o caso sétimo Garibaldi relativo a brigas no campo ao movimento sem terra o primeiro caso é interessante e por conta da delimitação infelizmente não dá para eu tratar de todos os casos aqui para os senhores isso demandaria um curso do sistema interamericano de proteção mas eu vou pegar o primeiro caso até porque ele já se findou e fica mais fácil exemplificarmos a ideia central da palestra que é o cumprimento de sentenças internacionais o primeiro caso julgado na corte então foi o caso Damião Chimenez Lopes que tratava-se de uma pessoa com deficiência mental e foi exposta a condições desumanas degradantes eu diria medievais de tratamento interior do estado do Ceará o caso permaneceu sem investigação e impune demonstrando a falha do estado para a apuração da responsabilidade e este caso através de uma grande movimentação dos familiares e também de algumas organizações não governamentais acabou sendo encaminhado e acolhido recebido no sistema interamericano de proteção a sentença proferida em 2006 concluiu que dentro de diversas obrigações assumidas pelo estado brasileiro o Brasil acabou sendo condenado por não ter trabalhado ter sido negligente ter tido culpa na garantia desses direitos na violação primeiro do artigo quarto direito à vida depois a integridade pessoal direito às garantias judiciais por conta da falta de desenvolvimento do processo devido ao processo legal e também o direito à proteção judicial então diante disso o país teve que reparar as violações de direitos humanos apontados e pagar indenização teve que reabrir o processo rediscutir não só a questão civil mas também o próprio processo criminal que estava parado há muito tempo e aí chegamos no ponto chave da nossa palestra que é o cumprimento de sentença internacional como se deu o cumprimento de sentença internacional no caso da minha Oximenes Lopes e aí surge o grande problema e daí porque nós conversávamos há poucos sobre a ideia da evolução da teoria geral do estado numa teoria da democracia ou uma teoria geral do estado constitucional cooperativo importantíssimo para alguns autores e diversos artigos eu leio vejo isso continuam utilizando as lentes da teoria geral do estado ora condenação contra a união eu tenho artigo 730 artigo 100 da constituição artigo 632 e 730 do cpc vou emitir precatório está resolvido o problema não é isso a união que está sendo condenada não é a união ente federativo não é a união que participa da união indissolúvel com estados municípios e distrito federal a união que foi condenada é a representante é quem representa o estado brasileiro nas suas relações internacionais então essa condenação ela é diferente ela não pode ser tratada como uma mera condenação contra a união até porque a união e aí entrando foi uma das questões que eu pensei para essa mesa no debate sobre federalismo ela representa aqui não apenas os seus interesses não apenas as suas competências constitucionais mas ela representa o Brasil então crimes que eventualmente ou falhas eventualmente que ocorram por outros entes federados será imputada a união se o município que deu licença de funcionamento foi negligente quem responde a união se a polícia militar ou a polícia civil que é assunto é tema é competência estadual foi omisso foi irresponsável quem responde é a união então a união aqui não pode ser condenada como e o cumprimento da sentença obviamente na sequência como fosse na verdade a união como ente federativo diante disso quando veio essa primeira condenação o estado brasileiro não tinha uma legislação para resolver aquele determinado embrólio aquela sentença a primeira condenação que o estado brasileiro recebia dentro do sistema interamericano de proteção e diante disso o ex-presidente Lula criou uma portaria interministerial colocou todos os possíveis ministros envolvidos saúde direitos secretaria nacional de direitos humanos ministério da justiça ministério das relações exteriores todos os ministros todos os que poderiam debater aquele assunto alocou uma verba alocou uma verba dentro da secretaria nacional de direitos humanos que converteu em reais o dólar em reais fez a conversão e aquele valor foi pago para os familiares sem ordem cronológica e sem expedição de precatório agora eu pergunto aos senhores será que alguém não poderia levantar tese de sequestro dessas verbas por conta do furo da ordem cronológica é óbvio que os administrativistas ou grande parte deles me corrigindo vão olhar sobre essa lógica ou seja uma condenação contra o Estado qual que é a diferença ele poderia ter resolvido no sistema doméstico ele optou pelo sistema interamericano na verdade ele quis resolver no sistema doméstico e não o conseguiu e ele teve que encaminhar para o sistema interamericano de proteção então diante disso o Brasil necessita a exemplo de outros países que vou citar na sequência de uma legislação que debata e que entenda esse mecanismo e que também dê previsão a o chamado direito de regresso da união em relação aos demais entes federativos que eventualmente estejam envolvidos naquele determinado conflito o decreto em razão da primeira condenação do Brasil medidas reparatórias de violações de direitos humanos foram realizadas pelo decreto de 2007 então justamente o pagamento e a possibilidade de encaminhamento das outras medidas não indenizatórias mas também reparatórias que o Brasil foi condenado foram todas alocadas na secretaria nacional de direitos humanos e já no plano nacional de direitos humanos já existe previsão hoje para que a secretaria desenvolva esse papel tão importante na condução mas ainda carece de uma legislação que especifique que coloque o cumprimento dessa sentença dentro do âmbito judiciário brasileiro o artigo 68 2 da convenção americana de direitos humanos estabelece que a parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser executada no país respectivo pelo processo interno vigente para execução de sentenças não contra a União mas contra o Estado assim a forma de entender o disposto na convenção e suprir a lacuna legislativa o ex-deputado e hoje ministro da justiça José Eduardo Cardoso apresentou o projeto de lei 4667 em 2004 muito antes da condenação brasileira infelizmente que continua tramitando no Congresso Nacional que representa avanços no cumprimento dessa sentença internacional esse projeto estabelece efeitos jurídicos imediatos no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro as decisões dos organismos internacionais especificamente de proteção dos direitos humanos acredito que nós poderíamos ter ampliado porque o Brasil por exemplo a questão dos pneus remodelados também coloca em xeque a discussão sobre a tutela regional universal e nacional mas esse projeto que estabelece essa proteção dos direitos humanos e a possibilidade de ação regressiva da união contra o ente da federação pessoa física inclusive ou jurídica responsável pelo chamado ato ilícito internacional que vai originar a decisão ou a recondemendação do organismo de proteção já aponta para um avanço extremamente importante a título exemplificativo a legislação da Colômbia e do Peru também vem nesse sentido adotaram legislação específica a lei colombiana 288 de 96 estabelece instrumentos para indenização de prejuízos às vítimas de violação de direitos humanos a lei visa dar cumprimento às sentenças internacionais no âmbito interno mas se restringe às indenizações infelizmente não tratando das demais medidas de reparação entre as determinações consta o direito por exemplo da ação de regresso da união em face dos responsáveis pelo dano causado o Peru promulgou em 2002 também uma lei 27.775 que prevê a forma de cumprimento no âmbito interno das sentenças proferidas por tribunais internacionais e diz cuja jurisdição o estado tenha se submetido é importante eu gosto de ressaltar quando a gente fala dessa terminologia que também é usada na emenda 45 que trouxe um parágrafo a mais o parágrafo 4º no artigo 5º quando fala de tribunal penal internacional nós não falamos do tribunal penal internacional a gente fala de tribunal penal internacional porque o Brasil pode se submeter não apenas ao TPI que quando da emenda 45 o Brasil já tinha se submetido por tratado internacional ratificado pelo nosso congresso então existem outros tribunais penais que o Brasil pode vir a fazer parte e todos eles o Brasil reconhece a sua jurisdição desde que ratifique passe pelo processo constitucional adequado entre outras previsões da lei do Peru também estabelece o direito de regresso quando fixada a responsabilidade de autoridade funcionário empregado público que deu motivo àquele determinado processo internacional então esse direito de regresso ele é importantíssimo dentro da ideia do federalismo do princípio federativo e também entendendo essa relação cada vez maior essa avenida de mão dupla entre o direito interno e o direito internacional essa necessidade de diálogo e que o protagonista brasileiro será sempre a União então os estados os municípios e o distrito federal precisam se acostumar e ter legislação que tenha que dê previsão a essa representatividade a esse protagonismo da União em nome do Estado brasileiro por fim gostaria de falar sobre sentenças estrangeiras e sentença internacional alguns de vocês devem ter passado mas essa sentença ela não precisa ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça ela não é uma sentença estrangeira e aí me parece importante fazermos uma distinção entre sentença estrangeira e sentença internacional as sentenças proferidas por juiz ou tribunal estrangeiro somente passam a ter eficácia após a sua homologação no Superior Tribunal de Justiça conforme artigo 105 da nossa Constituição o procedimento de homologação é necessário para que as decisões proferidas por outros estados titular de outra soberania produzam efeitos no território nacional por outro lado a gente tem que observar que diante dessa perspectiva de Estado constitucional cooperativo o externo não necessariamente é estrangeiro ele pode ser o que? internacional que é o caso os tribunais internacionais eles trazem eles participam eles compartilham soberania então nesse sentido não uma jurisdição afeta a jurisdição brasileira digo mais talvez fosse hora da nossa Constituição já prever quando nós temos os nossos tribunais colocados no artigo 92 os outros tribunais que o Brasil participa por competência internacional na ideia de compartilhamento de soberania o artigo 105 da Constituição se refere a sentenças estrangeiras ou seja aquelas proferidas por tribunais de outro país de forma que este procedimento não se aplica a sentenças internacionais oriundas de cortes internacionais como a corte interamericana de direitos humanos cuja competência foi ratificada pelo Brasil aceitando soberanamente a sua jurisdição quando o Brasil aceita a jurisdição isso é um ato de soberania o Brasil quis participar entendeu que dentro desse momento de interdependência de democracia de ampliação de direitos há necessidade de participar dessa jurisdição internacional assim não se deve confundir sentenças internacionais produzidas por cortes internacionais em que o Estado aceitou a competência do órgão internacional e compartilha a soberania afeta a sua jurisdição aliás com sentenças estrangeiras proferidas pelo judiciário de outros Estados também soberanos afeta a sua jurisdição portanto sentença estrangeira não é sinônimo de sentença externa ao Estado mas sim de outro Estado muito obrigado Aplausos Obrigada.